Queridos irmãos e irmãs, que bom estarmos juntos nesta noite de sexta-feira, uma alegria maior ainda estar com essas crianças, que nos ajudam certamente a celebrar melhor esta eucaristia. Hoje as leituras de maneira especial, a primeira leitura, nos traz uma história muito bonita do livro de Tobias, de Tobias com seu pai, com Sara, uma história longa, mas uma história que traz para nós, como sentido para a nossa vida, a confiança neste Deus único e verdadeiro. Vemos aqui na primeira leitura, toda uma família cercada de problemas, sobretudo Tobit ali com a cegueira e vemos passo a passo, a ação de Deus na vida desses personagens que a leitura hoje nos traz. Ora meus queridos, se nós pegarmos a figura de Sara, nós veremos que esta mulher passou por uma grande dificuldade, foi até amaldiçoada, nada dava certo na sua vida, não conseguia ter filhos e Deus colocou um homem ali especial na sua vida, ela passou a ter filhos e teve uma vida feliz. Com esta história meus queridos irmãos, nós aprendemos em primeiro lugar, que a nossa vida é cercada de problemas, não estamos isentos das dificuldades, pelo contrário, Jesus mesmo disse isso, no mundo tereis aflições, tribulações, mas coragem, eu venci o mundo. Mas o que esses personagens nos ensinam, nos ensinam, é que nós apesar das dificuldades da vida, é preciso confiar em Deus, é preciso acreditar que este Deus, este Senhor de nossa vida, é capaz de mudar a nossa história, é capaz de mudar a nossa vida. Ora meus queridos irmãos, ainda nós muitas vezes temos uma mentalidade errônea de Deus, nós achamos que Deus castigou, como nós ouvimos na primeira leitura, quando Tobit diz, Deus me castigou. E nós muitas vezes, acreditamos nesta afirmação, de que Deus castiga, mas a leitura nos mostra como ponto principal, que Deus não castiga, mas que Deus vem ao nosso encontro, para nos amar e nos libertar. É neste Deus, que nós precisamos crer. Não é um Deus, que está pronto para satisfazer as nossas vontades, os nossos caprichos, não é um Deus que vai mudar toda a história, no sentido social, econômico, mas é um Deus que vai libertar, e vai curar o nosso coração e a nossa cegueira espiritual. Mas poderia nos perguntar, o que a primeira leitura de hoje tem a ver com o Evangelho? O Evangelho é um pouco difícil, complicado de nós entendermos, mas no Evangelho de hoje, nós vemos que Jesus diz assim, Como é que os mestres da lei dizem, que o Messias é filho de Davi? Ora, para entendermos este Evangelho, é preciso voltar ao Antigo Testamento, no qual diz, que o Messias seria da descendência de Davi. E no Evangelho de hoje, poderíamos perguntar, ora, Jesus está sendo contra esta ideia, de que o Messias é da linhagem de Davi? Jesus está indo contra as tradições? Não. Mas Jesus mostra, para nós, que as coisas de Deus, vai muito além, daquilo que nós acreditamos, ou daquilo que nós pensamos. Jesus rompe, Jesus ultrapassa, uma mentalidade, muitas vezes nacionalista, e Jesus mostra, que Deus não é propriedade de um povo, Mas Deus ama a todos, Jesus veio, para amar a todos, Jesus veio para acolher a todos. E certamente, as atitudes de Jesus, que mostravam isso, meus queridos, incomodavam os mestres da lei, os escribas daquele tempo, Certamente incomodavam, mas, no final do Evangelho diz, e uma grande multidão, o escutava com prazer. Porquê? Porque talvez, esta grande multidão, muitos não se enquadravam, naquilo que falavam na época, do povo eleito. E Jesus mostra, que todos nós, somos eleitos, Jesus mostra, que todos nós, somos amados por ele, e que todos nós, devemos confiar nele. Neste Deus que nos ama, neste Deus que nos perdoa, neste Deus que rasga o coração, e neste mês de junho, que nós celebramos o mês, Do sagrado coração de Jesus, Jesus mostra isso, um Deus que está de coração aberto, um Deus que está de coração rasgado, Que tem uma chama, que queima de amor, por nós, é isso que Deus nos mostra. Por isso, meus queridos, hoje nós somos convidados, diante das dificuldades, a confiar neste Deus. Não no Deus que castiga, não no Deus que castiga, não no Deus segundo as concepções, muitas vezes da nossa própria ideia, Mas o Deus que Jesus veio mostrar, um Deus que ama a todos, um Deus que acolhe a todos, e um Deus capaz de mudar, a vida de todos. Hoje, nós celebramos também, o dia de São José de Anchieta. São José de Anchieta, foi um padre, que veio trabalhar no Brasil, como missão, missionário, né? Veio evangelizar, lá no início do Brasil, veio evangelizar os povos, sobretudo os índios. São José de Anchieta, inclusive, foi ele que fez a primeira gramática, da língua Tupi-Guarani. Olha que beleza, e naquela época, São José de Anchieta, não tinha os meios, que hoje nós temos para evangelizar. Mas como diz o Evangelho, e a grande multidão, escutava Jesus com prazer. Certamente, São José de Anchieta, ao fazer este encontro pessoal, com Jesus, ao conhecer este Deus, que nos ama. Não viu outra, outra coisa a não ser isso, anunciar este Deus. E foi isso que ele fez, anunciou um Deus que ama, um Deus que acolhe, sobretudo os indígenas. Naquela época, quando ele veio para São Paulo, ele lutou bravamente contra as dominações, contra as perseguições dos povos indígenas. Porque ele acreditava, que Deus não é propriedade de um povo. Deus não é propriedade de uma nação, mas Deus é para todos. Deus ama a todos. Então, que nós, possamos seguir este exemplo de São José de Anchieta, e anunciar a todos, que Deus não castiga, mas que Deus ama. Que Deus transforma a nossa vida, na medida que nós abrimos também o nosso coração a Ele. Deus é capaz de mudar a nossa história. Que São José de Anchieta, apóstolo do Brasil, possa interceder por nós, para que tenhamos a coragem de anunciar o Deus único e verdadeiro, que Jesus revelou a nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Este programa teve o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também o fiel evangelizador. Ligue para 11 4200 8080.